Salve, salve! Como a gente upa um vídeo na internet, no YouTube, no caso me pediram aqui, Ronazão, pra mostrar como é que upa uma aula que a gente deu, né? Então o Meet Google vai mandar pra gente um recording, onde tem o vídeo da aula que a gente fez. Tá aqui o vídeo. Então a gente tem algumas opções. A primeira delas é clicar aqui, salvar no Google Drive, ou simplesmente abrir, selecionar esse item aqui, ou baixar o vídeo. No caso eu vou abrir no Drive. Salvei no Drive. E agora eu vou achar ele lá no Drive. Onde é que ele foi? Vamos ver se nós achamos ele fácil. Devia ter nomeado ele, mas tá aqui. Eu devia ter renomeado ele, aqui em renomear pra ele não sumir. Bem, aí a gente abre o YouTube, né? No caso aqui tá no meu canal pessoal. Certo? Aqui ó, gmail.com, mas eu poderia alternar a conta pro Santo Ivo. Eu vou clicar nessa câmera, com maisinho, criar um vídeo e mais, enviar vídeo. E aí aqui eu posso arrastar aquele vídeo? Deixa eu ver se consigo. Não vou conseguir. Então eu vou selecionar arquivo. Hum, ele tá no Drive. Se eu tivesse usando um Google Chrome, eu poderia clicar aqui no Drive. Mas, não. Então, peraí. É, eu descobri que esse vídeo, ele é proprietário do Well. Então, pra fazer o download, eu teria que pedir permissão pro Well. Se não, eu fazia o download e selecionava lá. Não vai dar pra fazer o download dele. Bem, hum, não vamos ter essa opção. De qualquer forma, vou selecionar qualquer outro arquivo aqui, só pra dar um exemplo de como seria. Então, eu selecionei aqui um arquivo rápido, de vídeo, né? Aqui eu vou dar o título. Título do vídeo. Aqui eu vou dar a descrição dele. Descrição do vídeo. E ele já tá fazendo o processo, ó. Já tá 95 processado, porque a internet aqui é rápida. É, mas aqui embaixo, é legal a gente colocar aqui é conteúdo pra criança. E aqui, ó, em mais opções, que é muito importante, a gente coloca em tags, por exemplo, colégio santo Ivo, vírgula, Lucas Bocato, vírgula, é, vídeo, teste, vírgula. Coloca tags pra gente poder achar ele melhor. E aqui, se a gente esperar um pouquinho, vão aparecer miniaturas. A gente escolhe qual vai ser a miniatura que vai apresentar o nosso vídeo, ou a gente seleciona uma, né? Seleciona uma imagem, que a gente acha que tem a ver com o vídeo, né? Pode até ser um próprio print do vídeo. Vamos esperar um pouquinho pra ver se aparece aqui. Boa, ó, apareceram aqui algumas miniaturas, eu vou escolher a melhor do vídeo e vou em próximo, depois em próximo e publicar. Quando eu clicar em publicar, o vídeo vai aparecer. Olha lá. E o link do vídeo tá aqui. Eu copio, vou fazer um teste. leio. E tá aqui o vídeo que eu peguei. E é isso. Tem que ver agora como salva esses vídeos em algum lugar. O Wellington que vai precisar fazer isso pra gente. problema. Obrigado.